O século XV marcou o ponto de virada numa luta mortal entre a poderosa igreja medieval e aqueles poucos homens corajosos que se atreveram a questionar a autoridade que ela afirmava ter. Homens como Wycliffe, Jeremy, Lutero, Swinley e outros. Mas cerca de 100 anos antes das famosas 95 teses de Lutero serem afixadas na porta de Wittenberg, assinalando o início da reforma cristã, um outro homem, um padre da Boêmia, decidiu erguer a sua voz contra o que ele achava ser abusos da igreja e preparou o caminho para os dramáticos eventos que se seguiram. Seu nome era John Huss e esta é a sua história. Você vai se acostumar com o fedor. O homem que esteve aqui antes de você ficou oito anos. Não ligue para os ratos, hein? E se você roncar bem alto, eles se afastarão. Pronto. Isso deixará confortável. Huss, não temos gente como você com frequência. Por que prenderam você? Por medo. Do que eu posso dizer? Bem, o concílio pode se acalmar. Aqui ninguém consegue ouvir você. Além dos ratos, é claro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meus amigos, quando estudamos as Escrituras, ouvimos Deus falando diretamente a nós. A obra de Deus, a verdade de Deus, são mais importantes que as palavras ou opiniões dos homens. Todo pensamento humano deve ser subserviente à palavra de Deus. Se a sua palavra estiver conosco, Ele estará conosco. Ele é a nossa contínua proteção. Portanto, busquem a sua palavra, busquem a sua sabedoria, busquem a sua verdade. E nunca tenham medo de defendê-la, pois a verdade os tornará livres. Pois a verdade os tornará livres. Oh, John, estou orgulhosa de você. Eu mal posso acreditar, uma bolsa para a universidade, estudar para o sacerdócio. Não está emocionado? Sim, mamãe, estou muito feliz. É a resposta às minhas orações. Vai ser o melhor padre de praga. Espero fazer juízo às suas orações. Você fará, John. Você fará. Ah, a universidade. Depois, o sacerdócio. Deus tem me abençoado. Bem, mestre Hulsey, sai entre nós agora. Eu sempre acreditei que o palácio devia ser o lugar onde uma mente brilhante poderia expandir sua utilidade. É bom ter você aqui. Obrigado, majestade. Estes são tempos difíceis. O povo está buscando orientação. O Estado e a Igreja juntos podem moldar o futuro da nossa nação. E os homens de Deus têm grande oportunidade para servir. Eu tentarei humildemente, de todas as maneiras, atender aos titães de vossa majestade e do povo da boêmia. Acho que você irá longe. Você conseguiu destacar-se na universidade e através de sua pregação. Você é uma grande promessa. Se usar seus talentos sabiamente. Sabiamente, na linguagem do imperador, significa manter o status quo. Ele aprecia o bom relacionamento com a igreja e pretende que continue assim. Você está sugerindo que eu desconsidere os escritos de Wycliffe e faça política? Não, Deus me perdoe. Sabe que eu concordo com muitas de suas reformas. Ele foi um homem brilhante, totalmente dedicado à sua fé. Eu apenas queria que mais pessoas o tivessem ouvido. Mas sou apenas um estudioso. Você é um professor e reitor da universidade. Às vezes me preocupa se você percebe o perigo que existe adiante de você, se continuar atacando a corrupção na igreja. Eu não corro mais perigo do que você, meu amigo. Eu amo a igreja. Mas onde é que diz nas escrituras que alguém pode comprar a sua entrada no céu? E o que há de errado em que mais pessoas entendam o evangelho de Deus, ouvindo-o em sua própria língua? Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos para irem espalhar a boa palavra a todos os povos. Estou tentando fazer exatamente isso. E assim, eu sempre pregava ao povo em sua própria língua. E os conduzia nos cânticos e na leitura das sagradas escrituras em sua própria língua. Esta manhã eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus textos preferidos das escrituras. Eu, assim como muitos de vocês, crio que se podia comprar a misericórdia de Deus, ganhar a misericórdia de Deus, trabalhar pela misericórdia de Deus. Mas agora eu sei que a salvação não pode ser obtida pelas obras, por melhores, mais honestas ou zelosas que essas obras possam ser. Ouçam o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4 e 5, lendo as escrituras em sua própria língua. Portanto, sendo nós justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, temos obtido acesso a esta graça na qual permanecemos e regozijamos em nossa esperança de participar da glória de Deus. Meus amigos, estas são as palavras das escrituras. A palavra de Deus. Não por penitências ou pagamentos ou favores sacerdotais, mas por um simples ato de fé, somos justificados com Deus e desfrutamos da paz no céu. O justo viverá pela fé. Deus não quer que tentemos comprar o seu perdão. A Bíblia claramente diz o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Um dom não tem vínculos. Um dom é grátis, dado em amor. De modo que eu digo a vocês, gastem tempo de joelhos suplicando a Deus que conceda a vocês o seu perdão abundante. Aí fiquem de pé novamente, crendo que estão perdoados. E vocês estão perdoados. O cardeal está me esperando, Senhor. Eminência, é sobre o Huss. Os eventos que se seguiram me estareceram e me magoaram. Meus inimigos se colocaram contra mim como cães raivosos, exigindo que eu fosse a Roma responder as acusações. O que está escrito aí? Praga está sob interdição. Interdição? Como assim? Todas as igrejas estão fechadas e os cultos religiosos também. Por quê? Porque Hans está desafiando a igreja. E a menos que ele se renda, todos em Praga sofrerão as consequências. Mas... Isso é incrível. Por que isso está acontecendo? Estão fazendo isso? Não pode ser. Olha o padre. Não, padre, por favor, nos explique por que estão... Não tenham medo. Precisa nos ajudar, padre. Nós precisamos de você. Não tenham medo. A graça de Deus está conosco. Padre, precisa nos ajudar. Nos ajude. Nos ajude. Amigos, acreditem em mim. Nada poderá se antepor entre vocês e o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Precisamos das nossas igrejas, padre. Com interdição, não haveria mais rituais em internos, nem casamentos no religioso e nem cultos nas igrejas. Para o povo, serem afastados das igrejas significaria serem cortados de Deus. Decidi sair de Praga por uns tempos e trabalhar nas cidades e vilas na minha mocidade. Aí, meu amigo, o rei Sigismund, me chamou, sob sua proteção, para a cidade de Constança. Ele convocou um concílio para analisar meus ensinamentos e eu resolvi prazerosamente ir para a Alemanha. É uma atitude perigosa. Você não deve ir. Talvez seja uma oportunidade mandada por Deus para eu esclarecer minha crença perante toda a cristandade. Poderá ser morto por causa da sua crença. É um risco que eu devo correr. Eu entendo a preocupação de vocês, mas não precisam se preocupar. O imperador me prometeu salvo conduto e eu serei escoltado por dois de seus cavaleiros mais fiéis e amigos meus, Lord John de Shon e Lord Wenceslas de Duba. Nós vamos orar pelo Senhor. Obrigado. Eu tenho que seguir em viagem. Lembrem-se, continuem a amar a Deus e a amarem uns aos outros. Procurem viver corretamente, trabalhar honestamente e a defender o bem. Sejam diligentes quanto à sua salvação e permaneçam firmes em Deus. Daqui mais algumas horas, estaremos lá. tem sido uma boa viagem, senhores. Até agora. O que me preocupa é quando chegarmos à Constança. Se ao menos o concílio pudesse ter visto a receptividade que você tem tido pelo caminho. O povo realmente ama você. Amam a verdade. Eu só espero que o concílio também. não tenha medo, meus amigos. Talvez nem precise que eu compareça perante o concílio. Pretendo conseguir uma audiência com o cardeal Anthony para explicar minha posição a ele diretamente. Um homem com o conhecimento dele certamente verá que não tenho me desviado da palavra de Deus. Ainda estou preocupado. Você se preocupa sempre, Wenceslas. É! É um problema. É um prazer vê-lo, Mestre John. Deus, em sua infinita sabedoria, encontra meios de trazer de volta ao rebanho a ovelha desgarrada. Estou contente que tenha percebido a escuridão e o desespero que você trouxe àqueles que não têm mais um lugar para adorar e rezar. Nosso Senhor e Salvador aceita e protege a todos que levam a ele suas orações. Verdade. Mas ele espera ser adorado num lugar digno da sua glória. Qualquer um que tenha fé pode regozijar-se na esperança de compartilhar da sua glória em qualquer lugar. Mestre Huss, você é um padre brilhante e popular. Você também está muito ansioso para destacar-se. e talvez ache que um padre precisa andar sobre as águas para poder impressionar o povo quanto à graça de nosso Deus. Não, Eminência. Tudo que eu quero é andar na terra entre o povo e ajudá-lo a entender melhor a mensagem de Deus. Na linguagem comum? Essa é a que eles entendem melhor. A paciência de Deus não deve jamais ir além do seu perdão. Vejo que você continua com suas crenças arbitrárias. Tudo que eu creio tem sido derivado das Sagradas Escrituras. Sua interpretação das Escrituras parece ter o conduzido por uma estrada perigosa. Seus ensinamentos enfraquecem a igreja. O povo espera de nós que o protejamos do mal que espreita ao seu redor. Somos a única esperança de salvação dele. Por isso, temos que interpretar com mão firme o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que mostrar aos inimigos de Deus que eles serão destruídos se ficarem no caminho de Deus Todo-Poderoso. Ele disse, porque eis que todos os que cometem impiedade serão como a palha e o dia que está para vir os queimará. Deus não quer que esqueçamos isso. A palavra dele jamais pode ser esquecida. nem desobedecida. Nem desobedecida. também me lembro do que Paulo disse aos coríntios. Se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e ciências, e se eu tivesse fé capaz de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu não seria nada. Peço para comparecer perante o concílio. Comparecer perante o concílio? Sim, para esclarecer meus pontos de vista perante todos os homens de fé. Eu não vou submeter os santos padres à sua arrogante pregação. tudo o que eu quero é uma oportunidade para provar que eu não estou errado. Errado? Você tem desafiado a igreja, distorcido a palavra de Deus para seus propósitos. Eu tenho servido a Deus, segundo está escrito nas infalíveis escrituras. Chega. Eu exijo que pare antes que blasfeme. Reze para que Deus lhe dê a graça de se aperceber dos terríveis erros e de seu comportamento insolente. Espero que sua divina graça ajude você a se redimir. estes são os eventos que me conduziram a esta prisão por todos estes meses. Embora eu ainda não tenha tido audiência perante o concílio, eu desejo responder com a ajuda do Espírito de Deus a todos que desejarem me acusar. eu não vou, espero, termindo de confessar ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, você é acusado de ter não apenas defendido, mas também pregado todos os escritos escandalosos, errôneos e heréticos que a igreja inteira combate. Mas tais acusações são falsas? Tais acusações foram tiradas diretamente do que você tem escrito e dito. Temos testemunhas. está querendo dizer que tais acusações não são exatas? Mas vocês tiraram as minhas palavras fora do contexto? Vocês torceram o meu significado. Vocês estão usando apenas porções do que eu tenho dito ou escrito. Deixe-me explicar. Você nega que disse e escreveu tais coisas? Não, mas não nessa ordem e não com o significado que estão dando. o concílio fica lá em recesso até amanhã. e não com o significado que estão dando. Oh, cardeal Anthony, que novidades traz para nós? O mensageiro de vossa majestade acaba de trazer algumas a mim. Oh, sim, Huss. Eu só queria ter certeza de que durante a audiência o mestre Huss tivesse ampla oportunidade para esclarecer a sua posição. Isto é muito importante para ele. Eu garanto que o concílio aprecia o seu interesse. Entretanto, quanto a sua mensagem nos foi entregue. A audiência já estava em andamento, de acordo com o procedimento estabelecido. Ótimo, ótimo. Não devemos esquecer que o mestre Huss é um sacerdote especial. Ele tem alguma coisa que faz as pessoas ouvirem. A capela está sempre cheia quando ele prega. O modo como ele explica o evangelho na linguagem do dia a dia é tão agradável. E os cânticos na congregação. Oh, que deliciosa inovação. Uma pessoa notável. Lembro-me na primeira vez que o ouvi na universidade. Ele era um pouco conhecido. Mas senti de imediato os seus talentos especiais. Todos nós temos direito a nossas pequenas vaidades. A minha é que eu quero ser lembrado como o imperador que deu a Huss uma oportunidade maior para servir a meu povo. E quanto à audiência, os olhos da boêmia estão sobre nós. Você não pensa assim? Posso pedir uma audiência com vossa majestade em particular? Não apenas os olhos da boêmia que estão sobre nós. Mas de toda a Europa. Exatamente. É o que quero dizer. Huss está na prisão por tempo demais. Vossa majestade sabe que o santo sínodo tem muitos assuntos para tratar. Convoquei este sínodo para um assunto muito importante. E acho que já esperei o suficiente. Um rei não pode permitir que seu apelo seja ignorado. Não devemos esquecer isso. Também não podemos esquecer que o caso de Mestre John é um assunto eclesiástico. O que significa que recai sob a jurisdição da igreja e não do Estado. O Conselho sente que o seu apelo pode interferir com a justiça de Deus. Não vejo como. Ele continuou sendo um dos meus súditos. E tenho certeza que é inocente. Existem os testemunhos de inúmeras pessoas que provam que ele prega o erro. Existem 23 artigos registrados por testemunhas que mostram que os ensinamentos dele são ofensivos, enganosos e heréticos. Ele chega a afirmar que é a quarta pessoa da hierarquia divina. Ah, não posso acreditar nisso. Nunca ouvi ele pregar um único erro. Ele é um homem de Deus com a mente aberta e verdadeiramente dedicado à fé. Pois eu o acho vil e obstinado. Um homem pouco digno da sua confiança e menos ainda do seu apoio. Para lhe ser franco, o Conselho está atônito com isso. Tudo o que ele pediu foi uma chance de explicar suas opiniões ao Conselho. Você deve concordar que há um pedido razoável. Não vi nenhum mal em prometer a ele, salvo o conduto. Verdade. Mas até agora ele tem sido insolente e desrespeitoso. E com o seu apoio ele acredita que é invencível. Ele está fazendo zombaria da audiência. Minhas intenções foram imparcialidade e justiça. Suas intenções são elogiosas. Mas obviamente ele tem abusado delas. Seu apoio a ele está sendo usado para desafiar a igreja. E quanto a sua boa fé nele, ele a usa como uma arma contra a sabedoria do concílio. Oh, meu caro cardeal. Você dá a impressão de que ele está desafiando uma catedral repleta de golias. Não estamos superestimando a situação? Eu gostaria que não. São necessárias muitas pessoas boas para construir a casa de Deus, mas apenas um herege para destruí-la. Você diz que ele é herege. Mas eu conheço Hans há muito tempo. O único crime do qual pode ser culpado é o de seguir a verdade. Às vezes incansavelmente. Acho que cada um deve agir de acordo com a sua própria consciência. Vocês não podem acusá-lo por isso. Majestade, o concílio é formado de homens ilustrados. Eles vêm da Itália, da Espanha, da Hungria e de toda a Europa. Estão reunidos aqui com uma grande preocupação. A heresia se alastra e eles têm um objetivo. Cortar pela raiz. Eles esperam voltar para suas terras e assegurar que o propósito de Deus foi cumprido. O apoio de um rei a alguém que é acusado de heresia pode ter perigosa ressonância por toda a Europa. Ninguém deveria tentar destruir a harmonia que existe entre a igreja e o Estado. Eu ainda acho que Hans não é um herege. Majestade, isso compete ao concílio determinar. Mas ele ainda é um dos meus súditos. Ele foi designado para o meu palácio a meu pedido. Hans não é um homem comum. E a proteção de um imperador para seu leal sujeito... O senhor apoia Hans e ele foi considerado um anticristo. Já se percebeu que está dando apoio ao diabo? Está preparado para arcar com as consequências? Chefes de Estado não são julgados pelo sino do meu caro cardeal. Acho que posso seguramente presumir que o calendário do concílio não incluirá a queima de um imperador. Verdade, majestade. Mas poderá incluir as comunhão dele. Senhor, eu confesso a ti os meus pecados. Tenho desperdiçado tantas horas em ocupações fríduas. Que a sua glória venha a ocupar a minha mente. Ele é o Senhor do mundo. Toda a família sofreu. Por que então não sofreríamos também? Particularmente quando o sofrimento é por nossa casa. Vocês têm alguma notícia? Conversamos com alguns membros, mas o concílio está preocupado com a eleição do novo líder. Mesmo assim, podiam ter me concedido comparecimento. Eu tenho o direito de expor minha posição. Quantos meses ainda vai levar? Seus amigos estão muito preocupados por este outragem. Estão fazendo tudo o que podem. Vozes estão começando a sergueir a seu favor por toda a Europa. E quanto ao imperador? Não vejo qualquer ajuda vinda do palácio. Mas ele me prometeu proteção. Ele está muito chateado por ter violado a promessa que lhe fez. Quer dizer que ele não está intervindo? Por que ele está esperando tanto tempo? Acho que seus inimigos estão apelando ao preconceito e ao medo dele. Eles já convenceram de que não deve manter sua promessa a alguém que é suspeito de heresia. Eles o estão forçando a fazer uma escolha. E está muito claro que escolha será essa. Vamos ajudar você a fugir. Esta é uma grande injustiça que estão fazendo com um homem de Deus como você. Existem só alguns guardas agora. Podemos dominá-los facilmente. Aí, com os nossos homens, podemos levar você embora do país e se desejar. Você ouviu o que Shulam disse? Tem muitas pessoas do seu lado. Você é muito valioso até para ser deixado aqui apodrecendo. O Senhor Deus tem me guiado num longo caminho na busca do significado da sua palavra. E Ele confiou a mim. Levar aos corações das pessoas o que eu acredito ser a sua verdadeira mensagem. Como eu poderei continuar fazendo isso se eu não puder provar ao concílio que a minha crença não é contrária à palavra de Deus? Se eu for embora com vocês agora, eu estarei traindo a confiança de Deus em mim. Obrigado pela dedicação. Que a graça de Deus esteja com vocês. Deve tentar fazer tudo o que puder para permanecer bem. Há alguma coisa que possamos lhe trazer? Outra caneta. E mais tinta, se possível. E também foi declarado pelo mestre John Ross no mês de junho do ano do Senhor de 1410, também antes e depois disso, pregando ao povo numa certa capela de Bethlehem e em vários outros lugares de Praga, ele ensinou muitos erros e heresias. Eu clamo a Deus e a minha consciência para testemunhar. Eu não tenho ensinado nada contrário às Escrituras. Mostre-me onde eu ensinei. Mestre John, existem muitas testemunhas contra você. Homens importantes e nobres, conhecedores e sábios. Você rejeita o testemunho deles? Sim. Até que qualquer um deles consiga provar, pelas Escrituras, qualquer erro da minha parte. Mestre John, você tem duas escolhas. Pode submeter-se à misericórdia deste concílio e lidaremos com você com bondade e com amor. Ou pode continuar a defender suas teses. Mas lembre-se que existem mentes brilhantes aqui com argumentos tão convincentes quanto as suas teses, que você correria o risco de envolver-se em erros mais graves se fosse continuar com essa defesa. Reverendíssimos padres, Eu vim a esta cidade livremente, não por teimosia para me defender, mas submeto-me humildemente à instrução deste concílio. Eu peço para que vocês me concedam mais uma audiência, para que eu possa provar que minhas crenças e ensinamentos não são erróneos. Reverendíssimos padres, Eu estou pronto a me submeter à sua correção e instrução. Neste caso, Mestre John, saiba que a decisão deste concílio é a seguinte. Primeiro, você deve humildemente admitir o erro de suas teses. Segundo, você deve publicamente renunciá-las. E terceiro, você tem que aceitar e ensinar o oposto do que você tem escrito e empregado. John Huss tem que se retratar. Retratar significa renunciar a um erro previamente cometido. Mas já que nenhum dos erros a mim atribuídos aqui foi por mim nunca cometido, retratar-me deles seria uma mentira. Sr. Huss? Sr. Huss? Acorde. O senhor tem visitas. O senhor tem que se retratar. O senhor tem que se retratar. O senhor tem que se retratar. É bom vê-los outra vez. John. O imperador nos pediu para falar com você outra vez. Como amigos. Para ver a sua posição. Sou grato por ele ter mandado vocês. Mas o que eu devo dizer? Admita os seus erros e coloque-se sob a misericórdia do concílio. Mas a única razão de eu comparecer perante o concílio foi para explicar as minhas crenças. Não me foi permitido isso. Foi dito a você muitas vezes que seus ensinamentos e escritos estavam cheios de erros e heresias. Acredite. Se eu me considerasse um herege, eu humildemente me retrataria. Você se considera, por acaso, mais sábio que todo o concílio? Não. Mas tenho apelado à sabedoria do concílio. E, mais uma vez, eu peço para que ao menos um dos membros me mostre nas escrituras, onde me desviem da palavra de Deus. Continuo antagônico e desrespeitoso. John. Você, um homem de Deus, nós somos simples leigos. Não saberíamos como aconselhar você. Esta talvez seja a última chance. O concílio pretende anunciar o seu veredito amanhã. Talvez seja uma caminhada até a estaca. Por todos os seus amigos. E por aqueles que o amam. Por favor, pensem em tudo. Farei isso. Eu prometo. Deus esteja com vocês. E... com você. O que é isso? O que é isso? Estão dizendo por aí que quando o senhor comparecer perante o concílio amanhã, que irá renunciar a algumas de suas teses para salvar a sua vida. Há alguma chance disso? Nós estamos fazendo apostas. Mas como eu poderia renunciar a uma tese na qual eu acredito? Mas é que se fosse eu, eu diria qualquer coisa para escapar das chamas na estaca. Você não teme a morte quando sua fé está no nosso senhor e salvador. É um homem muito corajoso, Mestre Huss. Mas amanhã... Não há o que temer quanto ao amanhã, pequeno John. Esteja onde você estiver. Deus estará com você. Você pode estar brincando perto do rio, ou nos campos com os cordeiros e os ganchos. Ou dormindo em sua cama. Deus estará sempre com você. E Ele o ama. Deus estará com você. O sagrado concílio está reunido aqui, hoje, para considerar as acusações contra John Huss, um padre. Acusado de ser um discípulo do arque-herege Wycliffe, tendo pregado muitos erros e heresias. Mentira! Você está lendo mentiras? Temos provas de testemunhas que podem provar os fatos que acabo de ler. Quais são os seus nomes? Não há necessidade disso aqui. Suas testemunhas estão mentindo. Silêncio! Se este é meu julgamento, por que não me é permitido falar? Mais tarde terá a chance de responder a estas acusações juntas. Como posso responder a todas juntas? Tem que ser respondidas separadamente. Silêncio! Você não vai questionar o procedimento deste concílio. Já ouvimos o suficiente. Por favor, deixe-me falar para que estas pessoas aqui reunidas entendam que eu nunca preguei nenhum erro. Que eu sou inocente! Ordeno que permaneça em silêncio. Oh, Senhor Deus! Me dê a força e as palavras para falar que glorifiquem ao seu nome. E ainda tem mais. Acusamos o mestre John Ross de ter apelado diretamente a Deus, o que é um grave erro. A Bíblia diz que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem. Eu entrego meu caso diretamente a ele, pois ele não será corrompido por subordo, nem enganado por falso testemunho. Ah! É herege! Se eu fosse herege, por que me arriscaria vindo aqui? Estou comparecendo perante este concílio, por vontade própria e sob a proteção pública do imperador aqui presente. Este sacrosanto sínodo realizou solênico e adornamente o exame de todas as provas apresentadas e que confirmam que um certo John Ross presente aqui neste sagrado concílio é um discípulo, não de Cristo, mas sim do arque-herege Wycliffe e tem ensinado e pregado tais eros e heresias. Por favor, eu nunca fui obstinado sobre isso. Ao contrário, eu tenho sempre desejado e desejo agora receber mais instruções relevantes das Escrituras. É verdade que eu busco aprender e com prazer serei instruído. Silêncio! Eu disse silêncio! Eu declaro, portanto, que seus ensinamentos sejam rejeitados pelos cristãos fiéis. E mais ainda, para assegurar que seus ensinamentos heréticos sejam eliminados do seio da Igreja, este sagrado sínodo ordena agora uma diligente análise neste sentido, inclusive suas traduções das Escrituras para a linguagem comum com a intenção de queimar todos estes livros em público. Por que o concílio condena meus livros? Qualquer um que saiba ler verá que eles não contêm heresias. Eles são uma afirmação da fé em Jesus Cristo. Os estudiosos membros do concílio os encontraram cheios de erros. Mas eles ainda não mostraram nenhuma palavra errónea que eu tenha escrito. O senhor lê os meus livros? Não sou eu quem está em julgamento aqui. O senhor, pessoalmente, lê qualquer dos meus livros? Eu exijo silêncio. Eu exijo uma resposta. É a obra da minha vida. Vai permanecer em silêncio até eu terminar esta sentença ou os guardas o farão calar-se. Quer transformar meus livros em cinzas? Entretanto, não leu sequer. Um deles... Que calor. Hoje está quente o bastante para assar alguém sem fogo. É verdade. Acha que ele se retratará? Eu espero que não. Não seria justo suarmos feito uns animais neste calor por nada. O que você sabe sobre esse tal de Huss? Pouca coisa. É certo que... Que o povo diz que é um homem bom. E que ele acredita que não é preciso... Pagar pelas bênçãos e pelo perdão. Eu admiro que estejam em apuros. É uma ideia bem estranha. A fé é suficiente para se obter perdão. Huss escarneceu do processo eclesiástico a apelar diretamente ao Senhor Jesus Cristo como Supremo Juiz. Depois de analisar todas as questões com cuidado, este concílio acusa John Huss de ter seduzido o povo cristão em sua maioria no reino da Boêmia e de não ter sido um pregador verdadeiro do Evangelho de Cristo de acordo com os ensinos dos santos doutores, mas sendo na verdade um sedutor. Este santo sínodo reconhece que John Huss é obstinado e incorrigível e que não deseja retratar-se publicamente de seus erros e heresias defendidos e pregados por ele. Por estas razões, este concílio declara que John Huss será deposto e afastado do sacerdócio e de outros encargos que a ele haviam sido conferidos. Tal afastamento será executado, portanto, na presença deste concílio de acordo com a ordem requerida pela lei. Este sagrado sínodo de constância, vendo que a igreja não tem mais nada a ser feito com John Huss, o entrega para o julgamento secular e decreta que ele seja entregue às cortes seculares para ser queimado na estaca, como o herége. Que a Tua infinita misericórdia, ó meu Deus, perdoe esta injustiça dos meus inimigos. Toda a vida, ó meu Deus, faça com que prevaleça a Tua misericórdia. Tua misericórdia, ó meu Deus, ó maldito Judas, encomendamos a sua alma ao diabo, que a sua memória desapareça da face da terra. Maldita seja a terra em que você caminhou. 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 Amém. 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 Esta é a sua última chance de retratar-se e abandonar todos os seus erros. Chamo Deus por testemunha de que tudo o que tenho escrito e pregado tem sido para resgatar almas do pecado. Não pode haver retorno. Meu Deus andou no caminho da verdade e da justiça, apesar de o levarem para o Calvário. Posso eu, um dos seus humildes seguidores, recuar agora? Testemunhar a verdade de Deus é mais importante do que a vida. Com alegria eu confirmarei. Com meu sangue eu confirmarei todos os escritos e pregações das verdades que eu tenho defendido. em Tua mão, ó Senhor, eu entrego o Espírito. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia divina. 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 Ele morreu cantando. Ele morreu cantando. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia divina. Ele morreu cantando. Legenda Adriana Zanotto